Fala galerinha do Xadrez, tudo beleza? Tá rolando o Campeonato Asiático 2023, um campeonato muito forte, com grandes nomes do mundo todo. A gente fica se perguntando cadê o campeão do mundo, né? Cadê o Ding Liren? Esperamos que esteja tudo bem com ele, não temos muitas notícias a respeito dele. China é um país um pouco mais fechado em relação à mídia, em relação a acontecimentos, fatos, né? Então a gente, infelizmente, não fica sabendo o que está acontecendo com o Ding Liren, não há uma notícia sobre ele. Ricardo Nakamura, o jogador, o streamer norte-americano, andou postando que ele estaria com algum problema de saúde. Não se sabe exatamente se é uma saúde física ou saúde mental, esperamos que ele esteja bem, né? De fato, percebemos durante o Mundial contra o Nepo que foi muito puxado para ele, em termos psicológicos mesmo, né? Estar ali, jogar o Mundial, ele começou muito tenso e, enfim, o Richard Rapport foi um dos jogadores que ajudou ele a se acalmar, dançaram, cantaram, fizeram coisas saudáveis para a mente, né? E isso deu uma quebrada ali nas preocupações do Ding Liren e ele conseguiu jogar de forma plena o Mundial a partir de um certo momento. E principalmente na final, né? Momento histórico, onde ele arrisca tudo contra o Nepo e vai para linhas extremamente arriscadas e vence. Um jogador genial, Ding Liren, genial, o nosso campeão do mundo, né? Esperamos que ele esteja bem. Ele não está jogando o Azen Games, ele havia, a mídia havia reportado que ele jogaria. Engraçado que não houve nenhuma, nenhuma vez o Ding Liren manifestou publicamente que jogaria, mas a mídia colocou que ele ia jogar, né? A gente não sabe se tem uma pressão para ele jogar, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Espero que ele esteja bem. No entanto, aqui nós temos, eu trouxe para vocês os highlights aqui, grandes partidas do Campeonato Asiático, de 19º Campeonato Asiático 2023, porque realmente são partidas incríveis que acontecem aqui, né? E para dar uma quebrada também, vamos falar de coisa boa, né? Não vamos ficar só preocupados aqui com o Ding Liren, pode ser que esteja até tudo bem com ele. Vamos falar de coisa boa. É o jogo Cheque, que eu jogo todos os dias aqui em casa e vai rolar sorteio, tá bom, galera? Esse jogo aqui é muito divertido, tá? Ele realmente é para você ter mais uma atividade saudável para fazer com a tua família, com teus filhos, sobrinhos, enfim, tá bom? E mesmo vocês casais, para se distraírem, né? Aquela tarde de chuva, aquela... Ah, sai um pouquinho do celular, do tablet, né? E joga um jogo que é muito, muito, muito divertido. Na verdade, o jogo vem com dois baralhos e existem vários jogos. Você pode criar também alguns jogos. Mas, enfim, o jogo Cheque já vem também com as instruções para você jogar. Também no site deles, que está aqui, tem muita coisa. E a gente vai, em breve, fazer aqui alguns sorteios também. Tá bom, galera? Muito bem, vamos então ver aqui as partidas. A gente tem aqui o Ansat Aldiar jogando contra o Iron Tapa. Não são jogadores muito conhecidos, mas a partida é muito boa. E ela começa aqui com o Peão do Rei 4. Temos Siciliana, Cavalo vem para F3, D6. Peão abre a Siciliana. Peão toma, Cavalo toma, Cavalo ataca o Peão. Temos a defesa. E aqui a variante Neidorf. Uma variante bem arriscada, que bem divertida no jogo de xadrez. Pispo desenvolve. E5 ataca o Cavalo. Muita gente joga o Cavalo para B3. Muita gente joga o Cavalo para F3. Não tem o certo e errado aqui. O Cavalo em B3 impede a entrada da Dama em A5, muitas vezes, e também já protege o Peão de B2. Já o Cavalo em F3, muitas vezes, esse Cavalo não vai ficar aí, mas ele pode dar suporte aqui para combater, para jogar um Bispo C4. Então, é muito comum essa manobra se você voltar o Cavalo para F3, tá bom? Muito bem, Cavalo F3 foi a escolha aqui do jogador de brancas. Temos o Bispo em E7 desenvolvendo, e sim, aquela manobra do Cavalo D2, típica. O Bispo vem para cá, e aqui é possível jogar. Mas aqui é possível jogar também com o Bispo em C4. É possível apenas desenvolver o Bispo. O Ansat prefere jogar aqui com o Cavalo em C4. Temos o Bispo toma. Bispo toma. Não é necessário tomar esse Cavalo, não sei o que ele desesperou aqui. Segue o desenvolvimento de peça normal, né? Não há necessidade nenhuma de fazer essa troca, que só ajuda o jogador de brancas a desenvolver uma peça e a ficar com um par de Bispo. Então, aqui interroga para esse lance aí, Bispo por Cavalo, né? Interroga. Seguimos com o Cavalo de bem em D7, A4, controlando a ala da Dama. A Dama vem para C7 e o Bispo guarda na gaveta, na casa de A2. Cavalo vem para B6. Por enquanto, peão protegido. Todo mundo coloca o rei em segurança. A Dama vem para a casa de A2, conecta as torres da casa de D1 para uma das torres e já sai aqui da coluna D. Torre na coluna C, torre na coluna D, H6, H4. Temos aqui Dama em C6, pressionando o peão central. No entanto, esse peão não pode ser capturado tão facilmente. Existe uma pressão ali no Cavalo. A5 foi jogado. O cavalo vem para C4 e agora o Bispo volta para C1, protegendo o peão e saindo do ataque do cavalo. E aqui nós temos o lance Cavalo por A5. Será que deu ruim aqui para as brancas? Avançou demais com o peão e agora o que acontece, né? Mas aqui o Ansato vai para esse lance bonito aqui, G4. E agora começa toda a confusão, né? Porque as pretas ganharam o peão, é verdade, mas o cavalo ficou lá longe. E o ataque na ala do rei começou. Rei H8, G5 com velocidade. Cavalo escapa, subida de torre. Subida de torre com o peão em G5. As peças indo para o lado do rei, é difícil de segurar, né? Aqui o cavalo tenta voltar para o jogo. Cavalo D5 foi jogado. Bispo com duplo. Tudo está acontecendo aqui. Dama vem para D7 para defender. E agora, hein? Bispo por cavalo foi jogado. Também era possível jogar um G por H6. Aqui bispo por cavalo foi jogado. Torre toma. E aqui cavalo B6. Bela sequência do Ansato, né? Então, aqui é uma sequência bem direta. Eu gosto dessa sequência porque já... Tudo bem, peão toma. Seria um pouco mais arriscado. Mas aqui já é uma vantagem bem considerável, né? Dama C6 foi jogado. Cavalo toma. Dama toma. E agora, como administrar isso daqui? Vamos ver. B3. Dama atacada. Volta. Torre G3. Apoiando ataques. Torre na coluna C, C4. Paralisando ataque na ala da dama. G6 tenta parar tudo na ala do rei. E aqui um lance de tortura. Rei G2. Aquele lancezinho. Segura a caça de H3. Dá uma melhorada, uma mobilidade aqui pra torre. Torre na coluna G. F4. Segue o ataque. Dama sai. Peão toma. Dama vem pra E6. Aqui, peão toma de novo. Por que ele não tomou aqui? Que lance estranho foi esse dama E6, né? Por que ele não simplesmente tomou aqui? Ele tentou proteger agora em F7. Então, realmente, aqui tá complicado pro jogador de negras, né? Vai chegando naquele momento. Agora aqui que é bonito, né? Bispo E5 foi jogado. E o que jogar nessa posição, se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o próximo lance, vale a pena. Porque é muito legal mesmo aqui o que acontece agora, né? É bem instrutivo. E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance. Oba! Torre por F7, né? Realmente, o Bispo é uma peça poderosa. E aqui é o seguinte. Tem o tema do desvio, né? Se dama por torre, está vindo aqui. Bispo por E5, cheque. E aqui, pra onde é que vai esse rei? Não tem nada, né? Vai ter que cobrir de dama. Ou então cobrir aqui de cavalo, né? E aqui, enfim, as brancas têm uma boa posição. Não tem nem que tomar esse cavalo, se não quiser. Não precisa nem ter pressa aqui. Pode jogar qualquer outra coisa. Mas se quiser também, pode tomar. E tá melhor, né? Então, muito bonito aqui esse lance. A partida seguiu com torre 8. E agora, Bispo toma, dama toma. G por H6. Qualidade a mais. Dois peões a mais. rei seguro, né? Vamos ver como segue aqui. Dama vem pra F3. Peão toma em H4. Torre de G em G7. Duas torres na sétima. Aqui, não dá mais, né? O jogador de negras ainda tenta um pouquinho. Ele vai, é guerreiro. Ele crava aqui a torre. Bom lance, né? Não dá mais pra dar mate aqui. Porque a torre tá cravada. Por isso, dama G4, mais uma vez aqui, renova todas as ameaças. Isso aqui é mate. Isso aqui é mate. A partida seguiu com dama B2 com cheque e rei H3. O cavalo vem pra casa de F6. Legal. Salvou a torre e saiu do ataque. Mas aqui, simplesmente, torre por F6, meus amigos. E nessa posição, o jogador de negras abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Você fala assim, ah, mas aqui ele toma aqui e fica igual, né? O problema é que tá caindo aqui em G8. Aqui você pode trocar as damas e jogar um finalzinho com uma torre a mais. Peão passado de todo lado. Esse peão aqui condenado. Esse também. O rei não sai daqui. O rei crava os pés aqui na casa de H3. Não sai nunca mais se ele não quiser. E aqui vai ser a festa dos peões, né? Dá pra ficar com três damas ainda aí. E mais a torre. Não precisa, né? Não precisa. Mas dá. Muito bem, galera. Uma grande primeira partida aqui. Vou mostrar mais uma que foi de destaque aqui no campeonato asiático, né? A gente tem o Garcia contra o Ronjin. São dois jogadores fortes. Dois mestres internacionais. E a gente tem uma abertura red. Aqui a gente tem o desenvolvimento em fianchetto. Aqui a gente tem o rei ficando em segurança. E C4 indo aí pra esse tipo catalã. É o nome da abertura entregando o peão pra tentar abrir a atividade aqui do bispo. É bem interessante jogar dessa maneira. Ó, aqui foi jogado. B3 agora possibilita o outro bispo pra jogar. E aqui D4. Tenta manter a posição meio fechada aí. E3 tenta quebrar esse peão. C5 defende. A gente tem o que a gente chama de Benone. De brancas aqui. Cavalo vem pra casa de E5. Libera a atividade. Dama ataca o cavalo. E aqui F4. Parafusa o cavalo aí na casa de E5. Cavalo vem pra D7. Cavalo toma bispo. Toma. E4 passa aqui o peão. E5 tenta parar tudo. E aqui D3. F5 aqui é tentador demais, né? É tentador demais. Eu acho que eu teria jogado isso, mas o Garcia tem outros planos aqui. Ele quer desenvolver as peças, né? Ele tá priorizando aqui tirar essas peças logo. A6 foi jogado H3. B5, F por E5. Interessante notar que ele... Parecia que ele queria desenvolver. Só que não, né? Não desenvolveu nada ainda. E aqui a posição é traiçoeira, né? Dama por E5. O bispo F4 ganha um tempo importante. Começa a ficar legal aqui pras brancas, né? Por isso o cavalo E8 foi jogado. O bispo vem pra F4. De qualquer maneira, a dama vem pra C8. Tá boa a posição das brancas aqui. Só com os peões aqui ele já conseguiu ficar melhor, né? Agora é o seguinte, pessoal. Dama H5 foi jogado. Agora, as pretas têm um bom lance aqui. Cavalo vem pra casa de C7. Cavalo desenvolve cavalinha E6. Posição boa. Cavalo vem pra F3. Aqui as pretas poderiam começar um contra-jogo na ala da dama, que seria bem legal. Torre B8 também é um outro lance legal. E esse aqui que foi jogado também é bem bacana. Tem várias opções aqui na ala da dama. Peão toma. Peão de B toma. Dama C7. Nós temos agora a torre aqui em F2. As brancas vão preparando um ataque na ala do rei. Bispo em E8. Prepara um ataque descoberto. Cavalo vem pra casa de H2. E agora, hein? Será que não era hora de jogar aqui um cavalo por F4 aqui? Não sei. Torre B8 foi jogado. Bom lance aqui também. Torre na coluna F. E agora, hein? Cavalo por F4 seguido de G6. Parece ser uma boa coisa, né? Mas nessa posição, torre B6 foi jogado. Um lance que faz todo sentido, trazendo um defensor aí. Nós temos o lance da manhã E2, bispo D7. Segue o desenvolvimento. E a dama volta pra H5 arrependida. Ele falou, cara, isso aqui foi muito engraçado. O cara joga a dama E2. Aí o cara joga o bispo D7. Ele fala, tá bom. Então agora eu vou pra H5 de novo. Sem o bispo aqui olhando pra mim, eu vou pra lá. Né? E aqui o bispo E8 de novo. E agora ele volta pra D1. Ele fala, não, eu não quero ficar repetindo o lance. Agora eu volto a dama pra D1. É que isso aqui ficou meio engraçado. Aí a partida em 5 com o dama E8. Cavalo vem pra casa de G4. Rei H8 foi jogado bispo C1. Possibilitando aqui ataques. Tá interessante o jeito que as brancas estão chegando. Torre B1 foi jogado H4. Seguindo com ataques. Dama vem pra B4. É, bispo H3. É muito legal essa formação. Acabou virando uma formaçãozinha típica do ataque índio do rei. Aqui com o bispo em H3. As peças chegando. As torres dobradas. A dama tendo a possibilidade de ir pra H5 no futuro. O ataque vai sendo desenhado. Bispo A4. Dama atacada vem pra casa de D2. E segurança a dama vem pra C3. E aqui, olha que legal. Bispo B2. Esse lance ataca a dama. O bispo tá bem protegido. E também ataca a torre. Então aqui praticamente é forçado jogar. Torre por F1. Dama por F1 foi jogada. E pra onde é que vai essa dama agora, né? Só sobrou a casa de B4. O peão aqui tá protegido. Aqui você não pode. Tem torre. Aqui também não pode. Aqui tem peão. Aqui tem bispo. Só sobraram essas duas casas. B4 e A5. A partida seguiu com dama B4. Bispo vem pra casa de C1. Então, outra possibilidade aqui que os computadores falam é jogar um cavalo H6 aqui. Que isso, hein, galera? Imagina um cavalo H6 aqui no meio do nada. Melhor lance aqui. O Mikhail Tal. Será que não jogaria esse aqui? Vamos ver a linha do Mikhail Tal aqui, ó. Cavalo H6. O cara fala, show me the book. Toma aqui. Aí a gente teria bispo por E6, né? Tem o tema aí da cravada. E já recupera direto, né? Então o cavalo aqui é bem direto, na verdade, né? Pra tomar mesmo aqui o cavalo. E se jogar um bispo D7 pra proteger o cavalo, aí teria cavalo por F7. Pô, forte a sequência, né? Então aqui passou despercebido aqui. Bispo C1 foi jogado rei G8. E aqui nós temos aqui o lance dama em E2. Aqui, mais uma vez, é possível já um ataque também bastante interessante. Tá escapando alguns táticos aqui do mestre internacional Ian Garcia. Aqui, por exemplo, o cavalo F6 seria um ataque muito forte, né? Peão toma, peão toma. É, bispo atacado. Bispo viria pra D6, provavelmente. E aqui bispo por E6 seria uma outra possibilidade. É, seguido de peão em F7 com forte ataque, né? Com forte ataque. Enfim, não é uma linha muito simples de fazer. Mas é que o trunfo todo tá em atacar a dama e ao mesmo tempo atacar a casa de F6 e não ter como defender as duas coisas, né? Então, esse era o tema todo. É, mas a partida seguiu com dama em E2 e agora o bispo volta pra D7. E agora o Ian Garcia percebeu, sentiu o cheiro de alguma coisa passando, né? E era tático, ainda bem, não era outra... Era um tático aqui. Cavalo, F6, cheque, né? Aqui nós temos G por F6, E por F6. Bispo atacado vem pra D6. E5, era isso que ele queria jogar, por isso ele jogou dama E2, né? É, aqui bispo C7 foi jogado. E aqui bispo em F5. Começou um ataque imparável aqui, imparável. H7 já tá chacoalhando de medo. A partida seguiu com dama B1. E aqui agora a torre F1 foi jogado primeiro, protegendo aqui o bispo. E a torre vem pra coluna D. É, dama H5 aqui seria uma pancada, né? A torre foi pra lá pra dar a casa de F8 pro rei. No entanto, aqui não tem como parar o mate. Mas o Ian Garcia preferiu jogar dessa maneira. Olha que legal. Ele tira a casa de F8 do rei. Ataca a dama. E aqui, muito difícil de jogar. Porque se você tirar a dama... Ah, vou tirar a dama aqui pra B6. Tá vindo dama G4. Seguido de bispo toma, cavalo. Seguido de cheque mate. Então vamos fazer aqui a dama G4. É, bispo por E6. Rafa, mas tem um torre G8 aqui. Aqui se leva esse, ó. Incrível, né? Então realmente aqui o ataque é imparável. A partida seguiu com torre B8. E aqui, será que é a hora de tomar a dama? Olha, até pode, né? O torre B8 já é aquele lance que o cara só não tá querendo abandonar ainda, né? Tá esperando por algum milagre. Aqui dama G4, cheque. Foi jogado rei H8. E a bonita sequência, olha aí. Bispo G7, cheque. Rei G8. E aqui tem mate em 3. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar, vale a pena. Bonitinho. Sequência forçante. Sequência de mate. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance jogado na partida. Bispo por H7, meus amigos. É isso. E nessa posição, o Anhonjin abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O cheque mate é direto, né? Muito legal a sequência. Muito bom essa partida aqui. E tem mais uma bem legal aqui do Erigaisi. Vamos lá. Arjun Erigaisi tem as peças negras. E aqui, então, a gente tem de brancas o Amartu Shurvin. Quem acerta essa bandeira aí? Deixa eu ver. Maldivas. Ilhas Maldivas. Mongólia. Sabia que era com M. É, pessoal. Nossa, acertou muito, então. Pessoal, vamos dar uma olhada aí nessa partida. D4 foi jogado. Cavalo em F6, C4, G6. Cavalo vem pra C3, D5. Temos aqui a Grunfeld. Olha aí, jogadores de Grunfeld. Peão toma, Cavalo toma, E4. E agora? Cavalo toma C3, B por C3. Por que as pretas deixaram as brancas ficarem com esse centro forte? Porque agora elas vão bombardear isso aí. Bispo vem pra G7, C5. Né? Então agora aqui não dá pra capturar o peão. Tá caindo aqui tudo. Por isso, torre C1 foi jogado. Rock, Cavalo vem pra F3. Bispo G4. Crava o Cavalo. Bispo vem pra E2. Dama em A5. É interessante a Grunfeld, né? As pretas realmente vão pra cima. Rock foi jogado. Cai o peão de A2. Torre na coluna A. Dama volta pra E6. E a dama vem pra D3 controlando aqui o centro. Dama D7 foi jogado. Também é possível tomar aqui. Também é possível jogar em A5. Aqui dama D7 foi a escolha do Eri Gaze. Torre na coluna B. Temos Bispo por Cavalo. Peão toma. E aqui Bispo por F3 também seria possível. E poderia seguir com o Cavalo C6. Também poderia seguir dessa maneira. O jogador de brancas vai pra peão. Toma. Temos peão por D4. Peão por D4. Cavalo C6. De qualquer jeito. E aqui Torre A4. Trazendo mais uma defesa para o peão central. Que sufoco, né? As brancas tem que ficar defendendo esse centro aqui a todo custo. A6 foi jogado Torre B6. Parando o peão de B. Aqui E6 foi jogado controlando a casa de D5. D5 foi jogado de qualquer maneira. Peão toma. A dama toma. E aqui dama em H3. O Eri Gaze conseguiu se livrar daquele poderoso centro das brancas. Mantenha a dama no jogo. E prepara alguns ataques. Por exemplo, o Bispo aqui parece forte. No entanto, é fácil de defender com F4. Vamos ver o que mais tem aqui o Eri Gaze. E F4 já foi jogado diretamente. Torre na coluna D. Ataca a dama. A dama volta. Bispo D4. Que lance é esse, meus amigos? Que magia tá acontecendo aqui, né? A ideia é atacar fortemente aqui o Bispo. Que por enquanto também tá bem protegido. E tentar trazer o Cavalo pro jogo, né? O Cavalo aqui é uma peça poderosa. No entanto, Torre por B7. Segunda partida. E agora, Eri Gaze. Torre B8. Olha a confusão. Então, cravando aí a torre. Atacando a torre. Temos Torre Toma e Torre Toma. E nessa posição, meus amigos. O jogador de brancas vai pra uma ideia interessante. Ele decide aqui sacrificar a dama. Também é possível jogar um Dama D3. Ele deliberadamente decide jogar Dama por Torre. Pra capturar algumas peças aí pela Dama, né? Ele tem uma torre e um Bispo pela Dama. E tem um par de Bispos e tal. Agora, a posição é perigosa. Porque o Eri Gaze tem um peão passado, né? Eu acho que tudo isso é o que torna difícil agora pro jogador de brancas. Não fosse o peão passado. Ah, não sei não. Eu acho que aqui as pretas vão ter muito trabalho, né? Mas com o peão passado, tudo muda. Dama C8 foi jogado. Torre D6 atacando o peão. Cavalo C6 faz o bloqueio no limite. Esse peão aqui, ele sabe que ele é o cara. F5 foi jogado. A5 disparando o cara. Bispo B5 ataca o cavalo e tenta parar o peão. Então, Dama B8 indo pras trocas. Ataca a torre, ataca o Bispo. A partida segue aqui com torre por cavalo. Aqui, uma outra possibilidade seria defender o Bispo. É, torre por cavalo. Dama toma. Torre vem pra B6. Dama atacada. Dama vem pra D3. Atacando os peões. F6. Uh, lá, lá. Que legal. Ganhei um peão. Não, né? Aqui tá levando mate. Tá levando cheque mate em poucos lances. Por isso, H6. O rei precisa escapar. Torre cheque. Rei vem pra casa de H7. Torre B7. Ataca o peão. E aqui, Dama C4. Defendendo o peão de F7. A partida segue com H4. G5 de qualquer maneira pelo Eri Gays. Perceba que ele quer entregar um peão aqui pra poder jogar o rei G6 e escapar. E aqui, o jogador de brancas não deixa. Joga esse H5 que incomoda bastante. O rei agora não consegue sair. E o que que acontece? Eri Gays dispara o peão passado. Dama contra bispo e torre. Peão passado. Torre A7 tenta parar o peão. A3 chega de qualquer maneira. Uma maneira muito interessante do Eri Gays conseguir se livrar desse peão e tentar invadir o milharal, né? E com isso, soltar o jogo. Como diria o mestre Molina. Invadir o milharal. Um abraço, mestre Molina. Rei H2 foi jogado. A2 dispara o peão. Rei vem pra casa de G3. Dama por E4. Jogado pelo Eri Gays. E agora ele tem aqui a possibilidade de tomar alguns dos peões. Torre por F7. Tem um peão passado avançado. Rei G8. Torre G7. Cheque Rei V pra H8. Torre E7. E agora atacando a dama. Aí o peão vai promover. Só que não. Dama em H4. Cheque Rei F3. E depois de dama por H5, meus amigos. Jogador de brancas. Abandonou aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Tem um peão promovendo aqui. E a dama pode até sacrificar lá se precisar. Mas nem vai precisar, né? Esse Rei aqui tá levando mate. Em poucos lances, né? Por exemplo, o Rei G2. Aqui você promove. E depois de um avanço de peão aqui. Tem cheque mate aqui. Em pouquíssimos lances, né? Em pouquíssimos lances. Muito bem, galera. Essas partidas foram alguns destaques aqui dos Jogos Asiáticos 2023, né? Espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!